Oi gente, tudo bem com vocês no vídeo de hoje? Vamos trazer aqui mais uma receitinha pra vocês. Gente, a receita de hoje vai ser uma torta de bolacha gelada. Gente, essa torta é muito gostosa, tá? Tenta aí fazer na casa de vocês. Se vocês aí por acaso fazer, coloca aqui nos comentários, tá? Se vocês gostaram aí, porque gente, super recomendo vocês fazerem, tá? Porque é muito gostosa. Deixar o seu like no vídeo, tá bom? Se inscreva no canal se você não é inscrito. Cinco gemas, gente, ó. Açúcar. Tá cinco claras que eu tirei da gema, tá cinco claras aqui. Creme de leite. Bolacha. Qualquer bolacha que a gente tiver aí, gente, ó. De coco, de leite, sabor de leite. Que as mais elas, sabe? Leite condensado. Nescau, chocolatado em pó, qualquer um, gente. E coco ralado e leite. Aí não vai usar o moranguinho pra enfeitar aqui por cima, tá? Vamos colocar um de leite condensado. Um e meio de leite, com a mesma medida, com a mesma medida, vocês põem o leite, tá? Um e meia. Voltando a colocar a meia, mais meia. Um e meio de leite, com a mesma medida caixinha, viu? Lembrando que a mesma da caixinha de leite condensado, folatinha, que vocês tiverem aí, gente. Vamos colocar os ovos. Batemos, gente, rapidinho, só pra mexer com a gema. Viu, gente, ó? Vamos levar ao fogo, tá, gente? Vamos mexer pra não empelotar, né? Ele vai engrossar, gente. Vai virar tipo um mingau, ó. Viu? Tá pronta? Agora vai tirar e vai pôr esfriar. Vamos tirar e pôr esfriar, gente. Vamos tirar e pôr esfriar, gente. Um copo de leite. Cinco colheres de açúcar, gente. Tá fervendo, gente. Isso tá pronto já, tá? Aqui nós temos a primeira camada, né? Da gema, o leite unançado e o leite. Agora nós vamos pôr a segunda camada. Vamos mergulhar. Mergulhar as bolachas. Mergulhar as bolachas no leite fervor. Assim, deu fervor. Deixou uma fervorinha, né? Vamos molhar. Colocando, gente. Vamos colocar em sequência. Tampar a primeira camada. Ai, gente. Esse calor é perfeito, gente. Tá tão quente. Nossa, Deus. Todo assim, hein? Tá bom. Tampar a segunda camada. Assim. Tampar a segunda camada. Tame a segunda camada. Ant البaって, gente. Tampar a segunda camada. Tampar a segunda camada. Nós colocamos a segunda camada de bolacha molhada no leite com toque, né, gente? Vamos agora devagarzinho despejar o resto, ó. Despejar o resto devagarzinho em cima. Até porque as bolacha tá... Tá solta, né, gente? Vamos colocar 5 a 5 clara. 5 claras. 5 colheres de açúcar, gente. 5 de açúcar. Vamos pôr uma caixinha de creme de leite. 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 Vamos colocar o coco ralado agora, gente. Eu gosto de vocês. Então, o que vocês quiserem pôr, tá? Vamos pôr. Agora, gente, vamos colocar agora no freezer agora, né? Pra ficar bem geladinha. E depois mostrar pra vocês, tá? Como que ficou e quanto tempo que ficou também, tá? Pra ficar pronta. E esses são os detalhes, gente, olha que lindo. Olha, gente, nosso resultado, que lindo que ficou. Gente, foi 4 horas no congelador de geladeira. Mas deixou pedrar, ó, durinho. Agora vamos cortar. Pra ver o resultado, tá? Como ficou. Gente, nesse calor, pensa, gente. Vamos tirar, gente. Vamos tirar, ver como ficou. Olha que linda, gente. Olha que linda. Ai, gente. Vou colocar no prato, mas... Gente do céu, que delícia, olha. Olha, gente, ficou perfeito, olha. E aí, gente, o que vocês acharam aí da receitinha? Gente, vocês têm que fazer aí na casa de vocês. Se vocês, por acaso, fizerem, tá? Não se esqueçam de deixar aqui nos comentários pra mim o que vocês acharam aí. Porque, gente, é muito gostoso. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esquece de deixar o seu like no vídeo. Se inscrever no canal, se você não é inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!